A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não sei lá como eu. Eu estou falando que eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Você vai fazer lá. Eu não sei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal. Você está meandoando um morreiro. Ninguém está meandoando. Ninguém está naquele coração ele viu a minha... Você está meandoando para tu. Ninguém está meandoando de novo. Ei, se você não está meando... Ei... Isso aí você está meando. Ei, não está aqui. Você está meandoando um dia. Você está meandoando um morreiro. Só que você está meando demorando a casa. Você está meando de novo? Ah, não é? Não é? Não é? Não é? Não, 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 não. Abertura 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 Já 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 Você vai? E aí? Você está nos gerando. Você está nos regionais. Você está nos regionais. Você está nos regionais. Já foi... Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe Luve... 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 Yango. Hello? Yang��! Yang inglés! Não é. Não se �iza. Não é? Não é. Não é? Yang plywood! Eu fui lá quiwa ou cada vez deux sabes eu sei ou algo com medo ma Alexander eu perverti-la 外 claro que eu vi eu eu sei eu estou eu sei eu estou me eu estou Mãe... Mãe... Amina... chore Oftaste na garama Olhe, Olhe... me holhe Olhe, olhe, olhe Olhe, olhe, olhe... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL